Chegamos à terceira parte do nosso especial sobre o ouro olímpico do vôlei feminino brasileiro lá em Pequim e é o momento de falar do mata-mata, mas antes, claro, aquele recadinho de sempre. Se inscreva no canal da Locomotiva Esportiva, ative o sininho para receber as notificações e curta esse vídeo, dê o like aí para a gente continuar crescendo. Vamos nessa! As quartas de finais colocaram o Brasil diante do Japão. Historicamente, um duelo que exige paciência e raciocínio rápido, devido ao volume de jogo e velocidade da equipe nipônica. Mas, como disse à época o auxiliar técnico do Zé Roberto Guimarães, Paulo Coco, o Brasil tinha se preparado por quatro anos para enfrentar qualquer seleção do mundo. Isso foi posto em prática e mais uma vitória por 3 sets a 0. Até aquele momento, apenas Brasil e Cuba estavam invictos sem nenhum set perdido. Pouco depois do triunfo brasileiro, a Rússia foi eliminada e a China entrou no caminho da seleção. Nada menos do que a atual campeã olímpica e dona da casa. E o assunto antes desse confronto decisivo contra as chinesas era o psicológico da equipe. Até porque, apesar desse excelente desempenho até as semifinais, o brasileiro estava diante de dois muros, digamos assim. O jogo chinês, da China, que estava com a torcida do seu lado. E, claro, o tabu de nunca ter chegado a uma final olímpica. Aí veio à tona também, cabe-se destacar, o trabalho da Samia Alagi, que foi a psicóloga da equipe brasileira. Trabalhou na preparação e esteve também com o elenco em Pequim. Justamente a pedido das jogadoras. Ela fez a preparação em Saquarema com as jogadoras. E elas pediram para a CBV levar também a Samia para Pequim. Mas a ideia do fantasma da semifinal ficou apenas para fora do time brasileiro. Diante das chinesas e de 13 mil espectadores no ginásio capital em Pequim, as brasileiras começaram nervosas, em desvantagem diante da China. Porém, de virada, fecharam em 27 a 25 o primeiro set. As chinesas ainda fizeram frente na segunda parcial, mas o Brasil resistiu. Até diferente de outras partidas, nas quais Fofão realizou a distribuição de ataque entre as pontas e meio de rede com mais volume, as bolas na entrada com o Mari e Paula Pequeno e saída com Sheila deram a força ofensiva para fazer 25-20 no segundo set, além de 25-16 no terceiro. E com isso, o Brasil, enfim, superava o tabu de não ter chegado a uma decisão de Olimpíadas anteriormente. Já tinha aí pela frente uma inédita medalha. E isso já era muito significativo, inclusive para essa geração. Seria já o diferencial de obtenção em comparação com as gerações anteriores. Mas, claro que para quem chegou até a final, da maneira como o Brasil chegou, fazendo 3x0 para cima de todo mundo, desbancando equipes de alto nível, é lógico que os olhos brilhavam pela medalha de ouro. Aí pela frente, na decisão, o Brasil teve o time dos Estados Unidos, que depois de alguns anos, algumas Olimpíadas também, voltava a uma decisão. Mas isso vai ser assunto para a nossa quarta e última parte desse especial sobre o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino, indoor do Brasil, em 2008, Pequim. Te vejo lá no nosso último episódio.